Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A batalha do estudante Esses dois cabaços já matam Já vejo medo até no semblante Lembro da época que o mano tava estudando E até trampando Verdade é que vou ter medo de vocês Não tinha medo nem da barriga roncando Cê acha mesmo que eu tenho medo Quando eu faço freestyle eu sou mais eficaz Quando o Killeb já chega rimando Puto até a morte anda pra trás Então eu não tenho medo Isso não é um segredo Então moleque você toma um mindofinger Nessa batalha segura meu dedo Segura meu dedo e o dado Porque a multiplicação veio pra rima Por isso mesmo cê perde Achar que a morte é a disciplina Eu sou filho da vida eu sou bom Nas estudantes eu mantenho dom A sua morte hoje deu pra trás Mas nós não dá pra trás Mas eu sou filho do Armagedon Ele falando que é do Armagedon Por isso mesmo agora você percebeu Armagedon minha arma já é o dom Só que Deus me deu Mas você perde pra mim E agora cê é capaz Falam que a barriga ronca É porque você ronca bem mais Como é que eu vou roncar? Parceiro sabe que você tem medo Parceiro é correria Nós acorda cedo e dorme tarde Tranquilamente cê sabe esse MC só rima por folhinha Olha aqui o dedo Tipo de MC que só vai por like e joinha Não é isso não Sinceramente eu faço rima é a perspectiva Armagedon no fim do mundo Encontrei minha vida No fim do mundo Começou a minha vida Começou a minha história Então quando cê vê o fim do mundo chegando Cê pode lembrar o que lervi na memória Tô lembrando o que lervi na memória Por isso mesmo quando eu te acabo Cê tá no fim do mundo Te chamo de Ouroboros porque você deu a volta no mundo Mas mastigou o próprio rabo Não sou fácil você vai perder Deus te deu o dom Deus me deu duas pernas E um esforço Então eu deixo pra você Dom cê deixa pra mim Tudo bem mano agora é favela Claro que deu eu te deu duas pernas E eu sou o cara que vai cortar elas Mas não cê perde pra mim Cê falou de Armagedon É porque eu aprendi que o começo do nosso início Vai ser bem mais bom Aê família É que é bom representativo Barulho pros moleque aí família Pelo amor de Deus Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Morpheu e do Gomes Diferentemente muito barulho quem gostou das rimas do Killer B e do Shane Barulho pra quem gostou das rimas do Gomes E tudo que vai é louca É isso, vamos levantar a mão Levantar boas vibrações Decide aí qual dos dois Licença pra enxergar, certo rapaziada? Lá do DF, esse mudou minha vida, é assim ó Literatura é nossa arma, poeta não traficante O que vocês querem ver? Sangue! É que bandida é quem mata inocente no baile funk A quebrada chora o quê? Sangue! Pega a visão, pega a visão Pega a visão, epic assim ó Epic assim ó Tipo ó Gente que chega fazendo pesado que eu chego bolado Percebe que o verso caminha Chego mostrando como é que você apenas tá fazendo isso por bolinha Por que falou que é de ouro ou boro? Por isso mesmo que hoje eu tô na linha É porque hoje eu estou no Nokia Cê tava aqui meu jogo da cobrinha Pode pôr, mas agora cê sabe porque que eu sigo o cabuloso Seu jogo da cobrinha, o seu jogo é da cobrinha Descobri porque você é liguarudo e invejoso Pode pôr mano, agora cê sabe que nós já nota É o jogo da cobrinha, minha bateria na batalha tá mais resistente do que seu Nokia Eu destruí o trono de Ordin Eu que comi todo o marfim Você não entendeu como é o que eu faço E essa rima que vai gritar por mim É por isso que cê não tá pronto pra esse baque E a minha espante é mais profundo É sua cobra do Ragnarok Eu tô engolindo o seu mundo Demorou, mas tu não encaixou no beat Eu sou a cobra do Ragnarok Eu sou o ciclo eterno A cobra de Frederic Nietzsche Mas e aí, sabe muito bem que eu vou falar Fala que nós irmão com folhinha Folhinha não enche barriga Mas só o amor que bastará Só o amor que bastará Por isso que hoje eu tô em barulhos Por que folhinha não enche minha barriga Mas cê enchendo o peito da minha mãe de orgulho Isso que você não entende é isso que eu faço Por isso que eu corto os dois capazes Tô pouco para se estardalhar Ô, Jim, é melhor cê baixar a bola Por isso mesmo, mano, que agora cê se perdeu Não é porque o teu dom do mundo abaixa a cabeça pra você Que na minha frente hoje eu vou te chamar de Deus Ele tá engolindo o meu mundo Mas tá tudo bem, eu mando hoje e troco o trilho Cê não engole o meu mundo Porque meu mundo é minha mãe, minha coroa e meu filho Pode pá, pode pá, pode pá Ah, 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 ah Frederic, Nietzsche, Suki, Clebit Mata a noite Eu encaixei no beat, cê não entendeu Seu flowzinho é quadrado, Frederic, noite Tipo o mindset Capa, pode pá, pode pá Ah, 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 ah Isso é bate-volta Não engolir a sua família Que lebi que já chega aqui Fazendo prim Você também não engole Porque a minha tá aqui Fala que meu flow é quadrado Mas tua mente que tá no cubículo Quer ser Frederic Nietzsche Hoje eu vim pra ser o crepúsculo do ídolo E ae, referência de MC de internet que não consegue pegar Por isso que diferente folhinha pra minha mãe não é nada É, represento que eu chego lá Verde gol Verde gol Verde gol Ae, filha Daquele naife, certo, todo mundo me tom Pode, pode Quem que vai, quem que vai Cheio de quem? Você, papai Cheio de gome, certo Para o Weeberg Cheio de comércio Duas rimas, três vezes de cara, certo? Solta o beat Ae, família, sem maldade Boa noite, estudantes O geral levanta a mão O geral levanta a mão Vai que levanta a mão Vou fazer um pitch sem cenário Você já sabe bem É a melhor vibe da noite, certo? Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gato sabia no creche Ate cara no creche Ate cara no creche Aqui só tem cria que não tem criado No meu olho de gato sabia no creche Ate cara no creche Ate cara no creche Ate cara no creche Ate cara no creche Fique assim, satisfação Licença pra chegar certo Daquele jeito Aí, aí, pega a visão Gente que chega fazendo Pesado que eu chego bolado Eu vou ter que amassar Porque você veio até falando de Ragnarok Que ele veio a falar Tudo bem, hoje eu faço minha rima E por isso que eu não amarelo É que aprendi nesse mundo de Locke São os torques que tão batendo o martelo Tudo bem, só que cê mandou caô O Tota batendo é o martelo Deus é o juiz O seu Deus é só o promotor Por isso mesmo que pra mim cê não passou Pode falar que pra mim você é idiota Só nós tá em São Paulo É a selva de concreto Cê é o Ragnarok Eu sou o Ragnarota Ragnarota, só que da rota não escorre Porque se a rota tá do meu lado Eu garanto que fala um porre Só que eu te bato mano Você tá ligado Que agora eu tô sozinho É claro que eu te tiro da rota Tô falando do seu caminho Cê tá falando do meu caminho Mas agora cê tem que entender meu mano Não me livre É porque o meu caminho não é da lebre Eu vim com uma rima de alto calibre Eu não falei da rota meu filho Cê pode ir pra aqui sem brasa A sua rota é do Waze O Shade perdeu Vire a esquerda pra casa E agora já aceitam Vire a esquerda pra casa Prefiro ir pra casa do que eu fechar com a direita Pega, pega, pega Ele falou até de calibre Fonte de Word agora é 12 Você é calibre eu sou a real Se prepara para o meu tiro de 12 Meu tiro de 12 pode pá que eu tô no detalhe De 12 eu formei mais 4, 1 fiz eu 16 Uma batalha já de punchline Você se perde fechou com a direita Pode pá não me livro Eu fecho com a esquerda cê é neutro Em cima do muro é só caco de vidro E aí caralho Vamos animar aí nessa porra Vamos fazer mais muito Mais muito barulho pra esses moleques Que eles merecem família E aí É sério É sério família Cê é louco caralho Pedir barulho pros moleques Ninguém respondeu Cês conversa demais Quer conversar o banco é todo de vocês caralho Faz barulho pros moleques aqui por favor E aí família Terceiro round Certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho E aí família Terceiro round certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho